Olá galerinha do terceiro ano, hoje nós vamos falar sobre as fontes de poluição lá na página 57. Fontes de poluição, você já sabe que a água é um recurso essencial para a vida dos seres vivos. A água não é útil apenas para beber, ela serve para muitas finalidades, por isso é importante você saber como o homem está poluindo a água. Então, nós já estudamos nas outras aulas sobre a importância da água, nós utilizamos água para beber, para tomar banho, para fazer a limpeza do nosso ambiente. Então, a água é essencial para a nossa vida. Só que nós, seres humanos, nós poluímos essas águas, né? E aqui no texto está falando algumas fontes dessa poluição. Como? Poluição por esgoto. A água poluída é contaminada por esgoto, precisa ser tratada antes de ser despejada nos rios, para não prejudicar os seres que lá vivem. Poluição por lixo doméstico. O lixo doméstico é o que produzimos em casa e que muitas vezes vai parar nos rios, tornando-os poluídos. Poluição provocada pelas indústrias. As indústrias lançam produtos tóxicos nas águas dos rios, causando a morte dos seres que vivem nessa água e um desequilíbrio ecológico grave. Poluição por óleo. É causado por defeitos no sistema de carga e descarga de navios petroleiros, que geram vazamento de óleo. Isso impede a respiração dos seres aquáticos. Tratamento de água. A água, vinda de rios, lagos e represas, contém por isso. Logo há necessidade de passá-la por uma estação de tratamento de água, para que se torne potável. Quando não há estação de tratamento de água, sempre deve perder ou filtrar a água de consumo, evitando assim doenças. Agora, nós vamos fazer apenas o exercício da página 51. Observe as imagens em número certo, de acordo com o tipo de poluição. Poluição de esgoto, poluição por lixo, poluição industrial e poluição por óleo. Dois. Observe a imagem. Nós temos aí uma imagem de um rio com bastante lixo nesse rio. Qual está o rio? Por que ele se encontra assim? Que nome recebe esse tipo de poluição? Tá bom? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Um beijo para vocês e até a próxima aula.